Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Missão Cartão Turbinado Inter O seu laranja pode virar plátino O seu plátino pode virar black Sem anuidade É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje O vídeo lançou uma promoção chamada Missão Cartão Turbinado Inter Onde o seu cartão gold pode virar plátino Plátino pode virar black Gold pode virar black também Mediante aos pontos que você vai ganhar Veja como que funciona então essa missão Participe da missão Cartão Turbinado Quanto mais você usa o seu cartão de crédito E acumula pontos mais perto de um cartão exclusivo Você fica Para participar é bem fácil Vamos entender como que funciona Clique no botão abaixo e se inscreva O botãozinho laranja que vocês estão vendo na tela do vídeo Cumpra diferentes desafios toda semana De 14 a 18 de agosto Os desafios serão divulgados exclusivamente por e-mail E notificação no Super App Acumule pontos a cada desafio realizado Fique atento pois os desafios mudam a cada 7 dias Você pode ganhar pontos extras com o desafio surpresa Fique esperto para garantir mais pontos Ao final do desafio dependendo da pontuação total acumulada Você pode garantir prêmios como upgrade gratuito para o cartão interblack Ou cartão interplátino E cashback extras nas suas próximas faturas Cashback extra na fatura por 3 meses Limitado a 0.25 adicional A pontuação será de 600 a 799 pontos Cartão interplátino cheio de vantagem e com ainda mais cashback 800 a 999 pontos Para você aí Winterblack 1% cashback 1000 pontos Platinum 0.5 de cashback na fatura Seguro médico Mastercard viagens Mastercard airport concierge Master seguro de automóveis Mastercard travel rewards Isenção de rolha em restaurantes do mundo todo E outros benefícios O Black 1% cashback na fatura Acesso a sala VIP em aeroportos Sala VIP Mastercard Black grátis E sala VIP lounge key grátis também Parcerias exclusivas Mastercard Uber Pass Localiza BT Fit E muito mais Seguro médico Master airport concierge Master travel rewards Isenção de rolha E várias outras vantagens também Para participar é bem simples É necessário realizar o seu cadastro neste formulário Para participar da promoção E começar a acumular pontos Você pode se inscrever na missão Cartão terminado E completar o desafio a qualquer momento Mas quanto antes começar E cumprir o desafio Mais cedo você garante os seus pontos E fica mais perto De conquistar seus prêmios Serão válidas compras Com cartão de crédito interfísico Virtual ou através Da carteira digital Apple Pay Google Pay Samsung Pay Via cartão titular ou adicional A pontuação parcial Será enviada por e-mail A cada sete dias Ela será referente Ao uso do cartão Até a semana anterior Ao envio do e-mail Respeitando o prazo De processamento Máximo de compras Atente-se a sua caixa de entrada Para ficar por dentro de tudo O resultado final Será divulgado No dia 25 de agosto Não sei se você já conhece O nosso blog Nós temos aí O nosso blog Agora com as informações Quentinhas e fresquinhas Para vocês Referente ao assunto financeiro Dentro do nosso canal AltaRendaBlog .com.br Eu convido vocês A entrar na nossa lista VIP Totalmente grátis As informações quentinhas Para vocês Clique aí E eu convido vocês A assistirem nossos vídeos A curtirem nossos vídeos Não pode deixar Daquele like Se você quiser também Nós temos o clube do canais O clubinho Do nosso canal Cartões de crédito Com alta renda Temos as versões Iniciante Pleno Amo alta renda Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo Leva você Para o grupo do WhatsApp Onde você pode Falar comigo Tirar dúvidas Informações No nosso WhatsApp Para o grupo Black Card Luxo Já os membros Têm e-mail Exclusivos Para falar comigo também Uma vez por mês Uma live Exclusiva Somente para membros Além de notícias Informações Importantes Que só os membros Têm também Então é bem simples Aqui para você É só colocar o CPF Seu nome E se inscrever Rapidinho aqui Para que você saiba O cartão do Inter O Gold Não tem anuidade O Platinum Não tem O Black Também não tem É preciso abrir Uma conta no banco Para você ter o cartão de crédito Então caso você já tenha Basta você se inscrever aí E seguir passo a passo Para poder ter o seu cartão Do Inter Lembrando que o Gold Ele pontua 0.25 Sem necessidade De você pagar Mais por isso O Platinum Pontua 0.50 Sem necessidade De você pagar por isso Que é de graça Percentual ao programa Você não paga nada E o Black É 1% de cashback Em todas as suas compras também Não é necessário Comprar o programa Para poder participar Do cashback Todos eles Não tendo idade E a participação Do cashback É baseada Nas suas compras Que você faz 0.25 0.50 E 1% Se você quiser aumentar O percentual de cashback No Interpass Então aumenta Mais 0.25 Aqui Mais 0.25 Aqui Mais 0.25 Aqui Ficando da seguinte forma 0.50 0.75 E 1.25 Tá Leandro O Inter Black Tem acesso A sala VIP do lounge Aqui pelo Mastercar Black Do Inter E você pode cadastrar E você pode cadastrar ele também Junto ao Mastercar Airport Além disso Acesso ilimitado A sala VIP do Mastercar Black 1 e 2 Em Guarulho No Terminal 3 E todos os benefícios Que o Black tem Tem o do Black Inter Também O bom desse cartão É que ele não tem anuidade E aí com esse programa De turbo Do Inter Turbinado A missão Turbinada com cartão Quanto mais usa Mais pontos você ganha Fica mais fácil Quem tem o Gold E o Black E o Plástico Black Nessa missão também Não tem necessidade De pagar a mensalidade também Bem interessante isso Que o Inter fez Referente a missão Cartão Turbinado Do Inter Tá Então tá aí pra vocês Caso queira se inscrever Vou deixar o link Pra vocês aqui Também no nosso blog AltaRendaBlog .com.br Tem lá a matéria Sobre essa campanha Do Inter Que termina agora No dia 18 de agosto Tá Começou no dia 14 E finaliza 18 agora Eu não trouxe antes Essa matéria devido A correria Com os vídeos Que nós tínhamos aqui Em prioridade Foi chegando Foi ficando pra trás Até que a gente conseguiu Gravar o do Inter Pra vocês Então tá saindo hoje Um pouquinho atrasado Mas dá tempo de correr ainda E buscar os pontos Do cartão Tá bom? Pessoal eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços Então Tiago da Cunha Um grande abraço Haroldo Ferreira Um grande abraço João Ligado Um grande abraço Rafael Augusto Um grande abraço Pra você também Pessoal eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Tchau 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 Tchau